A gente tem um problema cultural no país que não aceita a bicicleta, que está passando a melhorar essa relação e aceitar um pouco mais a bicicleta no dia a dia, nos locamentos urbanos, e entender que a bicicleta é parte da mobilidade urbana, é parte do trânsito e que quem usa a bicicleta e que inclusive o seu uso tem que ser estimulado, porque isso contribui para uma vida melhor de toda a comunidade, porque o uso da bicicleta não emite poluentes, não ocupa espaço viário, a pessoa que está pedalando melhora a sua saúde, a sua qualidade de vida, mas infelizmente ainda a política pública, o tempo da política pública é um tempo muito mais lento nesse sentido. É muito mais fácil um governante, um prefeito falar, vou construir aqui novos viadutos, pontes e tudo mais, só pensando no automóvel, ninguém critica. Agora na hora que ele fala que vai fazer infraestrutura cicloviária, que vai gastar um dinheiro público para fazer um investimento na mobilidade por bicicleta, isso tem muita resistência, então isso de fato é algo que a gente precisa mudar, trabalhar. O recurso da CID de combustíveis não é suficiente para estimular de fato a bicicleta no Brasil. A gente precisa de muito mais investimento público do que o que a CID é capaz de fornecer. Na lei original do Programa de Cata Brasil se previa 15% de todo o recurso arrecadado com multas de trânsito, que é um recurso também relevante, mas que a gente não consegue ter ideia hoje se ele seria ou não o suficiente. A gente precisa de fato que além desses recursos vinculados, seja a CID de combustíveis, seja o multa de trânsito, que a mobilidade por bicicleta, que as ações para promover a mobilidade sejam de fato incluídas no orçamento público. Então todo aquele bolo que a União recebe de contribuições, de recursos que vem para o bolo orçamentário, alguma parte desse bolo tem que ser destinado à bicicleta, da mesma forma que ele é destinado para a saúde, para a educação, para o transporte de maneira geral e de alguma forma uma parte disso ser destinado também à bicicleta. Obrigado.